Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E o monotrop é finalmente hoje trazer um modelo de base solo pra vocês aí, galera, depois de assistir alguns vídeos, né, bem? E também depois de tomar aquele famoso ride, né, galera? Vários ride aí, um seguido do outro. Consegui finalmente chegar no meu primeiro modelo de base aí, anti-ride, né, galera? Por que anti-ride? Bem, porque eu tô tomando ride, galera, pelas portas, tá? Posso colocar 50 portas na base e colocar apenas uma parede pra chegar no loot. Mas o cara prefere ride-ar pelas portas. Por que, galera? Antes de ride-ar, galera, eles olham bem na base primeiro pra ver quantas pessoas são e que jeito que a base é, tá? Então por que eles preferem ride-ar pela porta no caso das minhas bases, galera? Independente de quantas portas eu coloco. Porque aqui, galera, no ranch, se você colocar 10 camas, você só vai conseguir usar uma de qualquer forma, tá? Se tiver uma perto da outra. Você vai ter que colocar porta, no caso, cama pro lado de fora da base. O que não vai te ajudar em nada, né, Platinovist? Então, galera, eles vêm ride-ando pela porta porque eles sabem que se te matar uma vez, você já vai nascer na praia, né, bem? Não tem mais o que você fazer, Platinovist. A não ser que você coloque aquela cama grande, né, galera? Tive uma base bem grandona. E daí demora pros caras ride-ar você e dá tempo de você nascer de novo na cama, tá? Mas, no geral, a primeira vez que você morre, você vai ter que esperar aí coisa de 250 segundos, galera. Pra você conseguir nascer de novo na mesma cama, tá bom? Então, aí, vai na sua base, sabe que você joga solo. Matou uma vez, acabou. Bem, é praia. Você vai acordar na praia e não tem mais o que você fazer, tá, galera? É uma coisa bem... praticamente horrível, né, galera? Realmente acho uma coisa horrível esse negócio da cama aqui do ranch. Porque se morrer uma vez, galera, você vai nascer na praia e não tem o que fazer, galera. Tem que esperar 250 segundos, né, pra você nascer de novo na mesma cama. Simplesmente não entendo a lógica desse jogo, galera. Nesse caso aí, né, bem. Mas, enfim, galera, depois de tomar aqueles famosos rides, né, galera? Como eu falei pra vocês, independente de quantas portas coloca, eles sempre preferem me ride-ar pelas portas sabendo que eu jogo solo, tá, tropa? Mas, assim como foi no leste, né, galera? Tomando vários e vários rides aí, tá? Finalmente cheguei no modelo de base que eu tenho certeza, galera, que não vai ser tão fácil assim de eles ride-ar de novo. Agora, já aprendi também a fazer a questão da parte elétrica, né, galera? Da base, então agora já a questão de rastreador, essas coisas assim, já vai ser muito bom, galera, todas as bases minhas agora já vai ter rastreador. Então, pode-se dizer que eu já não vou mais tomar ride tão fácil assim, galera. Mas vamos falar da base aqui, né, Platinum? Como vocês viram ali, galera, tem que colocar uma parede triangular pro lado de fora, tá? Eu tô falando direto aqui, galera, porque eu configurei, que eu tô no servidor mod, eu configurei pra upar direto a parede pra metal de alta, tá? Pra gente ficar upando depois, tá bom? Eu coloquei a meia parede pro lado de fora ali, galera, porque você coloca a meia parede pro lado de fora, aí coloca um tetra-angular e você consegue colocar outro tetra-angular aqui pro lado de dentro, tá? Pra ir normal, tá bom? Pra colocar o gabinete, galera, vocês têm que lembrar de colocar o gabinete bem certinho no canto, tá, tropa? E aquela parede atrás do gabinete, você coloca ela de madeira, tá, galera? Madeira não, aquela de palha, tá? Aquela que você quebra com facão, qualquer coisa. Antes de colocar o gabinete, se fecha dentro do quadradinho, tá? Uma das paredes onde vai ficar o gabinete, você coloca a parede de palha, tá? Pra você conseguir quebrar depois. É só mais mesmo pra você saber onde vai ficar o gabinete, ele ficar bem encostadinho. Você vai deixar depois, galera, upar totalmente os quadradinhos pra metal de alta, tá, Platinum? Mas não vai deixar de madeira, de pedra ou de ferro, é metal de alta, bem. Depois você vai pegar esses negócios aqui, ó, chamado armazém. Esse treco aqui, galera, um, é... Você só consegue pegar o loot de um lado, tá? Então você vai precisar de dois deles. Você vai colocar um pro lado de dentro da base, é... Virado pro lado de dentro e o outro virado pro lado de fora. Ou seja, um pra você colocar o loot, igual eu tô fazendo aqui, ó. Você vem aqui e coloca o loot em VR. Pronto. Não tem como pegar mais, galera. Você pode quebrar isso aqui que não vai mudar nada, tá? A pessoa vai ter que raidar a parede. E a raidar a parede é o 8C4, tá, Platinum? Ou então, se eu não me engano, 14 Rockets ou 16 Rockets, tá? Pra quem joga em Clã, você deve tá pensando... Ah, mas quem joga em Clã não faz nem muita diferença o 8C4. Sim, Platinum, mas quem joga em Clã vai querer raidar uma base dessa aqui jamais, né, Platinum? Quanto maior a base que você fizer no servidor, Platinum, você pode ter certeza que maior é a chance de você ser raidado, tá? É igual a qualquer outro jogo de sobrevivência, galera, que tenha raid, tá? Aqui, galera, ó, do lado de cá, você... Dentro do gabinete, você tem que colocar uma cama ali também, tá? Como vocês viram no início do vídeo, eu colocando a cama do lado do gabinete. Então, se vocês tem uma ideia, galera, dá pra você colocar 4 baús grandes aqui dentro e 2 baús pequenos, tá? Então, dá pra você colocar totalmente o seu loot aqui, galera. Pra você que joga solo, não ficar guardando aqueles lixaiados também, né, Platinum? Tritura tudo bem, guarda só o que presta. Aqui que eu falei pra você, galera, ó, o teto triangular, você coloca só pra... Pra colocar a parede dentro mesmo, tá upado aqui, mas aqui eu configurei pra upar direto, tá? Não precisa ficar upando depois. Bom, agora aqui, Platinum, você vai colocar um outro quadradinho, tá? Tirar essas coisas aqui, colocar a parede. Beleza, outra parede aqui. Aqui você vai colocar a sua bancada de trabalho, tá, galera? Bancada 2, 1, 3, sei lá qual bancada que você vai usar ali. Aqui você vai colocar a porta. Você pode colocar a porta normal ou aquela porta que sobe, desce, tá? A porta de garagem. Eu, no caso, prefiro a porta de... normal mesmo, galera. Tem gente que prefere a porta de garagem porque ocupa menos espaço. Eu não vejo muita diferença porque a porta... Você vai colocar a porta pro lado que ela vai abrir, né? Você escolhe o lado que você vai abrir a porta. Então, pra mim, não faz muita diferença a questão de porta normal, a porta simples ou a porta de garagem, tá? Eu ainda prefiro a porta normal porque ela é 800 de vida, né, galera? Apesar que quem vai raidar, galera, vai usar 2C4 de qualquer forma, tá? Então, a porta de metal... é... A porta de metal de alta é 2C4 e a porta de garagem é 2C4. Então, não faz diferença, tá? Pra quem for raidar, vai gastar a mesma quantidade de bomba. Então, vai dar a sua escolha aí qual que você quer colocar. Agora aqui, ó. Você pode colocar os bausinhos pequenos também. É, um pode colocar do lado da bancada, tá? Tem como colocar o do lado da bancada ali também, galera. Porque eu coloquei a bancada meio... Não coloquei bem certinho no canto. Aí não quis... Ah, consegui sim, ó. Consegui colocar ali. Deixa eu colocar aqui. Agora dá pra você colocar os baús grandes também, se você quiser, ó. Eu tirei os baúsinhos pequenos de lá. Vou colocar aí pro lado de cá, galera. Aqui não dá pra colocar outro grande. Eu sei que dá, mas não dá, não. Vou colocar só um mesmo aqui, ó. Pronto. Beleza? Ah, tem a cama também, galera. Se você quiser colocar a cama no lugar desses baús... É, um baú grande desses aqui, né? Ou então você coloca a cama no outro quadradinho que vai ser aqui também, tá? Vai ter outro triangulazinho... Triangulinho aqui, né? Triângulo. Vai ter outro triângulo aqui na frente. Platinho! Tá enrolando a língua aí, Platinovski! E hoje nem tô bebendo, viu, troca? Não tô bebendo bem. Vem, sei que é final de semana, feriado, mas não tô bebendo hoje, Platinovski. Ah, galera. Lembrando também, a partir de amanhã eu vou começar a gravar uns vídeos já pra vocês de leste. Então, a partir de segunda-feira eu posso trazer uns vídeos pra vocês, tá? Mas não é certeza, viu, Platinovski? Tô brincando, galera. Eu tenho certeza sim, tá? Segunda-feira eu começo a trazer um vídeo pra vocês aí. Pelo menos na parte da manhã, tá, galera? Os Platinovski muito ainda enchendo o saco. Não sei, achei que vocês nem jogavam mais esses trens, galera. Esse negócio de leste aí, essas coisas. Achei que... Olha, o baú ficou no... Não ficou muito no cantinho. Eu vou tirar aqui e colocar de volta. Achei que os Platinovski nem jogavam mais leste. E os Platinovski ainda tão lá passando raiva com o rack, essas coisas, né, Platinovski? Não tem jeito, bem. Mas não se preocupa, drop. Eu vou gravar uns vídeos pra vocês aí, tá? Aí eu posto na parte da manhã, tá, galera? Então fica os dois públicos aí. Pra quem gosta de leste, assiste na parte da manhã. E pra quem gosta do rush, assiste na parte da tarde, tá? Vou tentar fazer isso, né, Platinovski? Porque os dois jogos precisam de muito tempo, tá? Jogando, né? Muito tempo ali online. Então, vamos ver aí, tá? Tem questão da live também, né, galera? Eu quero voltar com as lives normal pra vocês aí no YouTube. Lembrando que as lives, galera, eu faço no outro canal, tá? Essa semana que eu não tô fazendo live, tá, galera? Porque eu tava muito ocupado aqui tentando gravar esses vídeos, aprender, né, a jogar esse famoso rush aqui, né, velho? Pra trazer um vídeo bem legal pra vocês aí, galera. Bem animado, velho, de PVP, Ride Online, esse tipo de coisa, tá? Apesar que aqui Ride Online é muito difícil, ó. Pra quem joga solo aqui, é praticamente impossível, tá? Porque não tem como você colocar uma bomba aqui sem escutar do outro lado do mapa, galera. Apesar que o mapa é gigantesco. Mas você pode colocar uma bomba lá no fim do mundo, que do outro lado do mundo, um patinado vai vir aqui correndo pra te dar counter-ride. Pode ter só uma pessoa no servidor, porque esse miserável desse único carinha que tem no servidor, ele vai te raidar. Vai vir e te dar counter-ride. Aqui você coloca outra fundação se você quiser, tá, Platinosec? Eu sempre coloco porque eu tenho o toque, né? Então, eu tenho que colocar porque as coisas tem que ficar tudo certinho. Igual eu falava pra vocês, né, galera, que eles estão no leste lá nos baús, colocava caveira, os Platinosec, infeliz, colocava machado de pedra dentro do baú, né, velho? Só pra zoar com o Alf Platin, aí o Alf ficava com raiva e ia lá e se quebrava o baú, tudo que deixava sumir tudo o loot, né? Com arma, com bomba, tudo. Porque esse famoso toque atrapalha demais, galera. Eu não sei pra quem não inscrito no canal também que tem esse tipo de toque, essas coisas que tem que ficar tudo certinho, as coisas tem que ficar tudo pro mesmo lado. Esse trem incomoda muito, galera. E incomoda não só o toque, mas o que incomoda é você ter esse toque, galera, porque tudo te incomoda. É uma parede virada, é um baú virado, é um baú diferente do outro, e esse trem incomoda demais, Platinosec. Bom, galera, aqui você vai colocar duas portas, tá? É três portas, né? Tem que cuidar pra não deixar ela virada aqui, troca, porque pelo lado de dentro dá pra você raidar ela mais fácil, tá? Até com bomba mais fraca. Ó, aqui já ficou virado. Já desvirado de novo, beleza. Porque você vai colocar duas portas pro lado de dentro ali, ó, pra confundir o Platinosec que estiver raidando, tá? E também pra você colocar suas forjas, né, Platinosec? Usar a cabeça, velho. Colocar aqui, ó, faltou um triangulinho do outro lado, um triangulo do outro lado, triangulinho, meu Deus do céu, de onde eu arrumei essa palavra? Acabei de inventar, viu, Platinosec? Ah, coloquei o triangulinho aqui, ó, triângulo. Trangulinho essa palavra, acho que nem existe, acabei de inventar, vou inventar, eu vou escrever um livro com as palavras que eu inventar, Platinosec. Imagina? Com certeza vai ser um livro com página infinita, né, bem? Porque é triangulinho, é rust, né? Steel, tem tanta palavra que eu falo errado aí que, meu Deus do céu, dá até medo. Bom, mas aqui, Platinosec, mais uma meia parede, tá? Acho que vai colocar. A do Melissa não precisa colocar, tá bom? É porque aqui, eu colocava antes, porque eu não sabia, tá? Mas aqui no rush, no rush, você não precisa colocar no meio porque não tem como raidar duas paredes ao mesmo tempo. A não ser que você raida com o Rocket, né? Falar em Rocket, galera, eu descobri que tem uma tal de munição incendiária aqui da Rocket, galera, da Bazuca, bem. É realmente incendiária mesmo, tropa. Pra você trocar PVP, é muito boa. Você vai pegar um drop ou alguma coisa, aparece alguém no drop, você pode jogar no chão, nos pés do Platinosec, que ele sai pegando fogo, bem. Incendeia não só o Platinosec, mas tudo que tiver perto dele. Ó, aqui dá pra você colocar três forjas Platinosec. Olha só isso aqui, ó. Pra quem joga solo, galera, eu acho que não precisa mais do que três forjas pequenas, né? Pelo menos eu acho, né? Se você jogar solo, você não vai ter que só farmar. Você vai ter que farmar minério, você vai ter que farmar cartão, você vai ter que farmar não sei o que, você vai ter que trocar PVP, você vai ter que raidar, você vai ter que fazer tudo, tá? É tudo sozinho. É solo, né, bem? Então, aqui eu vou colocar outro aparelho, como eu falei pra vocês, porque se eu olhar em cima fica diferente, tá? Mas como eu falei pra vocês, você não precisa colocar isso daqui, tá? E resumindo, galera, essa base aqui de qualquer lado que o cara vim é 16C4 pra raidar, tá bom? Se ele vim pelas portas, ele vai ter que se ferrar, né, bem? Porque vai dar na cara, ele vai estar num lugar que não tem nada, e se ele não errar a porta, né? E até pra você colocar outra porta ali na frente também, com um triângulo, e aí você colocar duas saídas, tá? Uma pra frente, pro lado esquerdo, outra pro lado direito. Então é isso, galera, se inscreve no canal.